Olá pessoal, uma boa noite a todos. Você sabia, ao criar o Cofre Secreto, um recurso disponível na Capescai, um usuário pode esquecer em duas situações. A primeira, esquecer a senha de acesso ao Cofre Secreto, que é impossível do usuário recuperar o acesso. E a segunda situação é o usuário formatar a máquina antes mesmo de fazer backup ou trazer os seus documentos dentro do Cofre Secreto para o seu computador ou fazer um backup em Nubes. Dessas duas situações, eu vou lhe dar uma dica de como proceder e evitar a perda da senha do Cofre Secreto e justamente a perda dos seus documentos antes de você pensar em formatar a máquina. Então, após a vinheta, vou lhe dar uma dica e mostrar as situações que acontecem com o Cofre Secreto da Capescai. Depois da vinheta. Vamos lá? Olá pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Heitor Melo e você é bem-vindo aqui no canal Heitor Tech onde você buscará soluções, dicas para o seu computador, para os seus aplicativos e principalmente situações inesperadas que podem acontecer caso você utilizar um dos seus softwares preferidos e incluído antivírus, além de mais recursos apresentados no seu antivírus. seja ele Android, Linux e Windows. Para isso, eu peço a você, faça a inscrição aqui no canal Heitor Tech, ative o sininho das notificações para que você possa receber novos conteúdos aqui no canal e é claro, compartilhe esse e os demais vídeos disponibilizados no canal aos seus familiares e amigos para que eles possam procurar soluções aqui no canal quando precisam encontrar, em caso não encontrem em outros canais de tecnologia. Bom, para começar, certas situações para quem está utilizando pela primeira vez o Montevius Capescai Premium 1, um dos três opções da Capescai. A versão Plus, a versão Standard e a versão mais completa, que é o Capescai Premium. E o que eu estou falando é uma situação do cofre secreto, um recurso disponibilizado no pacote mais completo do antivírus da Capescai, que é a versão Premium, e às vezes pessoas confundem sobre o gerenciador de senhas com o cofre secreto. Os dois recursos que a Capescai oferece são distintos em abençamentos de dados. O cofre secreto, por exemplo, é um recurso exclusivo, único do usuário, ou seja, a Capescai não armazena de forma alguma os seus documentos armazenados no cofre secreto em nuvem. Ou seja, tudo que você armazenar no cofre secreto é armazenado no espaço reservado ao seu HD interno, o seu HD principal. Então, a Capescai, de forma alguma, não cria uma cópia de armazenamento em nuvem do cofre secreto, porque não disponibiliza o serviço em nuvem de toda a documentação que você salva no seu cofre secreto. Então, esse cofre secreto, um recurso exclusivo e único do usuário, para que ele fique ciente que toda a documentação que você salva dentro do cofre secreto está armazenada internamente no seu SSD ou HD. E por isso, eu vou lhe mostrar a vocês o que fazer antes de você criar a senha do cofre secreto e, antes mesmo de você armazenar os seus arquivos, seja ele, vídeos, fotos, documentos particulares, pessoais, do trabalho e, é claro, fazer um backup em outro local para que você possa evitar o inesperado em duas situações. Esquecer a senha de acesso ao cofre secreto e a segunda é formatar o micro, o PC, sem antes de fazer o backup do seu cofre secreto de tudo que você guarda dentro do cofre secreto em uma outra unidade de armazenamento ou mesmo em nuvens, usando outros recursos de armazenamento em nuvens como o OneDrive e o GloWiDrive. Então, eu vou aqui abrir a versão da proteção antivírus capaz de cair premium, justamente, que eu instalei para poder fazer a demonstração para vocês como você vai criar o seu cofre secreto. Então, eu estou aqui com o antivírus e para você estar usando pela primeira vez o seu antivírus instalado para a primeira vez no seu computador, o Kappa Sky Premium eu recomendo a vocês que leiam a documentação presente de ajuda do Kappa Sky Premium de qualquer antivírus das três versões que você utiliza do antivírus Kappa Sky Proz Kappa Sky Standard e a versão mais completa, que é Kappa Sky Premium exclusivo do cofre secreto que está disponível nesta versão do antivírus dos pacotes suíte da Kappa Sky, tá? Bom, para começar, a gente vai abrir aqui primeiramente, duas ferramentas que eu utilizo mais para salvar a senha do cofre secreto caso, porventura, eu venha a esquecer que é bloco de notas ou notas auto-adesivas do Windows então você pode escolher esses dois aplicativos para gerar a sua senha e mantê-lo salvo a diferença é que com notas auto-adesivas você pode sincronizar a aplicação no seu computador com o seu smartphone utilizando o Microsoft 365 no seu celular também você vai encontrar a ferramenta de notas dentro do Microsoft 365 então vamos lá vou abrir aqui o bloco de notas para deixar ele aberto pronto para vocês entenderem melhor então eu tenho aquele aqui ele aberto aqui o bloco de notas e se fechar essa situação aqui o aplicativo está aberto aperfeiçoando o bloco de notas sem querer então você vai abrir o bloco de notas ou então o auto-adesivo notas, vamos dizer, notas auto-adesivas que você também pode utilizar para criar as suas anotações deixa eu pegar isso aqui para se aplicar que interessa e é aqui que vamos utilizar duas situações que eu quero que vocês utilizem um momentinho só que a câmera desativou aqui tem que se ativar ela tem que se ativar aqui a câmera de novo que de repente desativou que de repente desativou guarda o momento aqui que eu vou fazer uma alteração aqui de repente desativou a câmera aqui desativou a câmera de repente desativou a câmera de repente desativou do meu notebook tá? aqui de repente pronto aqui minha câmera é ótimo assim e sabe que é capaz de cair pronto aqui de lado tudo ok beleza vamos lá eu vou aqui primeiramente criar uma senha qualquer tá? e recomendo que você crie uma senha do qual você quer secreto complexe tá? ou então uma senha de fácil memorização pra você então no caso aqui vou criar uma senha qualquer tá? vou criar essa senha aqui então criar essa senha tá? eu vou copiar e a gente vai aqui igual a um cofre secreto além disso vou colocar aqui também notas autoadesiva pra poder sincronizar o aplicativo o meu aplicativo do smartpony também tem recursos de notas Microsoft 365 tá? eles ficam sincronizados em caso de esquecimento então vou aqui e a gente vai aqui em privacidade e vamos procurar o cofre secreto tá? aqui está o cofre secreto você que vai utilizar a primeira vez a criação do cofre secreto preste bem atenção no que você vai fazer porque uma vez que esquecer o cofre secreto a senha do cofre secreto você não vai conseguir mais recuperar o acesso mesmo que você entre em contato com o suporte técnico da Capescai eles não vão de forma alguma auxiliar na recuperação porque a ferramenta ou recurso o cofre secreto é exclusivo e único do usuário e tudo que for armazenado dentro do cofre secreto estará armazenado em um espaço reservado na sua unidade interna do SSD ou HD então vamos criar aqui o cofre secreto e aqui no cofre secreto eu vou escolher um arquivo ou mais um arquivo para adicionar ao meu cofre secreto então aqui eu vou precisar de arrastar ou clicar em adicionar eu vou fazer modo de apresentação que você pode arrastar um documento qualquer vou vir aqui na unidade de armazenamento interno você percebe que eu tenho duas unidades de armazenamento interno que são SSD a principal que está instalada no sistema profissional Windows 11 e aplicativos e a segunda unidade que é a unidade D é todos os arquivos que eu guardo com backup inclusive arquivos de instalação documentos pessoais documentos de trabalho e etc então essa segunda unidade que eu utilizo é uma segurança backup que eu tenho em caso de inesperado possa acontecer no meu notebook em caso de fase de boot do sistema profissional ou em caso de perda de senha de acesso ao cabo secreto ou de licenciador de senhas então é muito útil que você tenha tanto no seu PC desktop quanto notebook você tenha uma segunda unidade de armazenamento interno ou armazenamento externo conectado a porta USB ou conectado a porta tipo C o seu armazenamento externo CDL SSD ou pendrab então aqui eu vou acessar a menu dados D onde fica todos os documentos e parte que eu criei e vou selecionar alguns arquivos que eu quero fazer nesse backup então vou publicar aqui o arquivo zipado em um arquivo qualquer selecionados vou copiar ou então você faz uma situação que você pode clicar e arrastar até o seu cofre secreto aí você pode colocar dessa maneira selecionando todos os arquivos ao mesmo tempo e agruindo a pasta e arrastar até o cofre secreto ou então se tiver preferencialmente clicar no botão adicionar vai selecionar janela de exploração explorador tá e você vai selecionar meu computador a unidade de imaginamento a segunda unidade de imaginamento interno do SSD ou SSD externo ou pendrab para você desculpe copiar uma cópia de seus arquivos a unidade de cópia secreto então vou selecionar aqui documento que eu quero opa qualquer documento que eu quero então vou aqui pegar esse arquivo e vou selecionar e ele já inclui meu arquivo no cópia secreto e agora o próximo passo ele vai pedir você criar a senha de acesso ao cópia secreto então vou aqui continuar ele vai mostrar a capacidade de armazenamento em criptografado na unidade principal que é a unidade C se você tem apenas um computador ou um notebook por exemplo com apenas uma unidade interna do SSD procure criar a senha armazena em um dos arquivos que você tem no bloco de notas ou notas autoadesivas e salva o arquivo em nuvem sejam ele utilizando Onidrive ou Rugedrive para que você não possa perder a senha de acesso ao seu cópia secreto e em caso de segunda unidade interna do seu notebook aí você vai selecionar a unidade que você quer para o meu computador seleciono a unidade de vou selecionar selecionar e aqui está os dados que eu quero que seja armazenado pelos dados do cópia secreto em vez de ficar armazenado na unidade principal como exemplo caso eu tenha uma unidade de armazenamento interno então selecionei aqui ele mostra o tamanho máximo que eu posso ter para armazenar os dados do meu cópia secreto eu posso fazer alteração limite de megabattes que você quer e é só clicar em continuar e aqui é justamente que ele pede para você criar a senha de acesso ao cópia secreto eu criei aqui o cópia secreto com essa senha que está aqui vou copiar e vou inserir aqui ele mostra que meu acesso a senha criada é frágil então me impede para criar uma senha complexa então vou aqui fazer a alteração e vou criar aqui uma senha complexa e aí a gente vai ver se ele vai aceitar essa senha que eu criei copiar volto para cá ele precisa de um caractere especial então eu volto aqui vamos ver se ele vai aceitar essa senha aqui ah ele tem minúscula ok vamos ver se ele vai aceitar agora faltou mais alguma coisa aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah a senha tem coincidinha aqui agora ah a senha tem coincidinha aqui agora não é coincidir aceitou tá na verdade tem que colocar a primeira senha na parte principal aqui a senha principal e confirmar a senha de acesso mas eu quis criar uma senha complexa tá então vou fazer aqui outra transição a senha complexa é melhor para que você tenha seja o único usuário do acesso ao seu cofre secreto vou copiar vou colar e vou concedir a confirmação que essa é a senha que eu quero e não aceitou então volto aqui ah ele tem que ter uma letra mausca e uma letra minúsca tá e uma sequencia de caracteres agora sim aceitou eu vou clicar em continuar e ele vai zerar seu cofre secreto tá bom agora ele armazenou tal cofre secreto e aqui ele pede para escolher cópias originais de arquivos e pastas fora do cofre secreto ou seja todos os arquivos que você adicionou no cofre secreto que estão na unidade T armazenadas ele pede para excluir esse arquivo que não precisa mais de ser armazenado na minha segunda unidade T tá então eu não quero que ele faça essa excursão mas lembrando que se você excluir esses dados armazenados internamente fora do cofre secreto você não vai ter a possibilidade de recuperar claro que esquecer o acesso ao seu cofre secreto os seus documentos armazenados e na situação de formatar a máquina também então eu não vou precisar de excluir vou ignorar o cofre secreto foi criado com sucesso e seus arquivos estão protegidos ou seja só você usuário do cofre secreto tem acesso tá então eu vou clicar aqui em continuar e aqui está o meu cofre secreto tá eu posso abrir o explorador de arquivos para que eu possa ver o meu cobre secreto tá então aqui está os dados do meu cobre secreto e meu computador cobre secreto e a unidade criada desse cobre secreto que é Z essa é uma unidade exclusiva do cobre secreto então meu cobre secreto não foi criado na unidade D ele criou uma unidade virtual do cobre secreto para mencionar o documento no espaço reservado que é a unidade D então vou fechar aqui vou bloquear meu cobre secreto está bloqueado e agora vou desbloquear meu cobre secreto utilizando aquela senha que eu criei para o cobre secreto vou clicar aqui e desbloquear ele vai pedir a senha vou colar a senha copiada vou colar a senha copiada vou pegar aqui copiar colar aí vou abrir a minha senha e assim eu abro o meu cobre secreto que automaticamente ele abre os vencedores do explorers e você tenha acesso ao seu cobre secreto bom vou bloquear novamente aqui fechar meu cobre secreto e esse arquivo aqui que você criou você vai armazenar em nuvem no bloco de notas vamos salvar salvar como e vai selecionar e vai selecionar a unidade de armazenamento em nuvem tá no caso aqui é onidrive pessoal vou colar salvar e vou fazer mais segundo salvamento do arquivo tá salvar como a unidade de e vou fazer e vou agitar aqui senha do cobre secreto secreto casper sky tá que é do outro vídeo casper sky e deixa ele salvo aqui e agora eu posso fechar aqui meu bloco de notas o auto adesivo não precisa se preocupar que o auto adesivo ele salva automaticamente a sua senha criada no aplicativo auto adesivo e ao mesmo tempo sincronizado ao seu aplicativo de notas dentro do microsoft 365 para celular tá que eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu sincronizar tá meu dispositivo celular vou bloquear aqui aqui deixa eu fechar aqui pra cá meu cobre secreto vou abrir aqui a sincronização a deixa eu fechar aqui vou abrir o vincular ao celular e vou abrir a sincronização do meu aplicativo e ele vai permitir aqui beleza se você utiliza o microsoft 365 no seu smartphone você vai aqui primeiramente nesse caso não tiver instalado você vai aqui na play story e vai digitar aqui microsoft 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 que você instale então vou abrir aqui a aplicação e outra coisa pra você usar microsoft 365 no seu smartphone é preciso que você tenha uma cota microsoft pra conta pessoal microsoft pra você utilizar o 365 o 365 então eu vou procurar aqui o notas já é integrado nesse pacote do 365 para o dispositivo do mobile está aqui o notas e vou procurar aquela nota que eu criei tá vamos ver aqui deixa eu botar pra cá notas está aqui tá vendo ele sincronizou é o aplicativo notas autoadesivas do windows tá vou mostrar aqui vocês de novo notas autoadesivas do windows juntamente com a aplicação do notas dentro do microsoft 365 tá aqui vendo igualzinho então é muito útil que você tenha essa aplicação instalada no seu aplicação instalada no seu dispositivo mobile deixa eu botar aqui aqui não 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 quero encerrar não quero continuar vou voltar aqui agora fechar essa aplicação fechar o app store tá e agora a gente vai fazer o seguinte vou fechar aqui o aparelhamento dos meus dispositivos e vou mostrar aqui agora pra vocês salvar o seu documento tá abram o seu navegador o add e a segunda opção que eu vou mostrar pra vocês que é o 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